A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 32 a 38 Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio Quando o demônio foi expulso o mudo começou a falar As multidões ficaram admiradas e diziam nunca se viu coisa igual a Israel Os fariseus porém diziam é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios Jesus percorria todas as cidades e povoados Ensinando em suas sinagogas Pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade Vendo Jesus as multidões compadeceu-se delas Porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor Então disse aos seus discípulos A messe é grande mas os trabalhadores são poucos Pedi pois ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita Dentre tantas riquezas do Evangelho Sou levado junto com você A tomar apenas uma palavra para colocar em prática no dia de hoje Estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não tem pastor Quero dirigir-me às pessoas que por qualquer motivo Se sentem sós, abandonadas Quem sabe desprezadas Não sei em que casa, em que coração eu estou entrando agora Mas Deus sabe Quero proclamar diante de tais pessoas Que Deus as ama E que o Senhor quer olhar agora para você Que se sente cansado Abatido, abatida como ovelhas que não tem pastor E dizer a igreja existe A igreja do bispo que fala agora Ou de todos os cristãos A igreja existe Para evangelizar Para levar a boa nova a você Especialmente a quem sofre mais Quero propor às outras pessoas todas que me acompanham agora Que a nossa vivência da palavra hoje seja Olhar ao nosso redor E perceber se tem gente que está sofrendo Está precisando de ouvido, de palavra De afago, de carinho, de atenção Apoio, oração E dar então a nossa resposta É palavra de vida eterna Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto